Neste qual indica, todo o programa nós vamos indicar uma série de coisas para você se engajar na obra missionária E hoje nós temos alguns livros, Miguel, deixa eu pegar o primeiro, que é uma indicação nossa aqui Que é do nosso amigo Pastor Davi Lago Muito bonito, né Pastor? Além da ansiedade, além da... Mimiminista Além da ansiedade, a doença do século A depressão E esse livro aqui, ele vem assim, como uma luva E já está sendo muito bem comentado, né Pastor Davi? E assim, a editora Vida Então, pode comprar também na Amazon Tudo, gente, fantástico Segundo Opa, aqui Segundo, é um livro, gente, que eu indico, que eu tenho vivido essa experiência E tem transformado a minha vida É trazer a dinâmica dos pequenos grupos Das células Para o movimento missionário Então, eu quero indicar o livro Multiplicação, desafio Do cristão, da liderança, da igreja Do pastor Roberto Botrel É um livro que vai te ensinar Você que é missionário, você que mora lá na Europa Obrigado Você que mora lá na Europa Dá um close aqui Isso, você que mora na Europa Você precisa Entender a dinâmica de evangelização A pastora Rosalie falou aqui ontem Ela, os pequenos grupos, né? As células que ela tem lá É algo incrível E para você que é missionário A célula, ela é leve Barata e rápida Ela é uma dinâmica inteligentíssima Muito parecida com o Espírito Santo Muito dinâmica Onde Deus faz coisas tremendas O segundo livro é esse Criando Filhos Entre Culturas Esse livro é o livro da Alicia Macedo Também está pela Ultimato É um livro, gente, que A Alicia tem o ministério de ajudar os missionários A criarem seus filhos em outras nações Você, eu sou missionário Tenho filhos Moro em outro país E eu te digo que é um desafio E a Alicia, ela te ensina Como criar seus filhos em outras nações Eles são chamados de terceira geração, né? Terceira cultura Missionários da terceira cultura Então é importantíssimo E o último aqui É da nossa amiga Ana Beatriz Marques Ela fala sobre luz, câmera e bacias Você encontra também na Amazon Ela aqui, ela traz um retrato incrível Da biografia de mulheres Que fizeram a história Mulheres de grandes nomes Mas que passaram, assim, muita dificuldade Muito complicado por ser mulher Então é um livro que vale super a pena Luz, câmaras e bacias